E ae, o verdadeiro dog malvado tem nome VT, é o Danilo Chatinho Tem o do Koki na cena É o Neve, nem melhor nem pior O diferenciado MCK de Paris, você que lute Fica de lado e não se emociona Toma uma rachada dos caras que não te ama Safada na cama, já sei o que eu faço Vou descontar minha raiva quando eu ligo no quarto Vou descontar minha raiva, só gostosa do c***** Cara, seu gostoso, seu gostoso, gostoso, gostoso Baixada sou eu de quarto na tua cama Cretando bota, pedindo soca, botando tudo, botando tudo Botando tudo, botando tudo, botando tudo, botando tudo Botando uma rachada sou eu de três, sou eu de três, sou eu de quatro Sou gostoso 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 GOSTOZO Sento de frente, sento de coça, tu toma toma tu bota bota pego e neve bão É só pirão, é só pirão é só pirão Se é toma toma tu goma toma 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 tom que no jogo you joga Puro rosto lá Ah que bom foundational Chris & Jones Dê então 1995 Essa é hit de favela Fica de lado e não se emociona Toma uma rachada dos caras que não te amam Safada na cama, já sei o que eu faço Vou descontar minha raiva quando ele entra no quarto Vou descontar minha raiva, sua gostosa do cac*** Para, seu gostoso, seu gostoso, gostoso, gostoso Baixada sou eu de quarto na tua cama Tentando bota, pedindo soca, botando tudo, botando tudo Botão no tudo, botão no tudo, botão na sua cama Sou eu de quarto, sou eu de quarto, seu gostoso, gostoso, gostoso Gostoso Centro de frente, centro de costas, tu toma soma Tu bota bota, peda em rebota, é só pirão, é só pirão, é só pirão Cê toma, toma, tu toma, 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 toma Por o rosto la na Bicoma Os melhores sucessos você encontra aqui DJ Simon, o hit do momento